Olá, meus amigos! Salve Maria Imaculada! Carlo Acutis foi um jovem italiano que faleceu aos 15 anos de idade. Ele tem uma história muito interessante e eu convido você para assistir. Vou deixar o link abaixo de um vídeo onde eu conto vários fatos sobre a vida de Carlo Acutis. Seu exemplo de fé, de caridade, seu amor pela Eucaristia, de veneração dos santos, sua defesa da Santa Igreja Católica, é algo muito comovente. É muito comovente. Ele tem uma história muito bonita. Carlo falava que a Eucaristia era sua estrada para o céu. Mas existem aqui quatro pontos que ligam Carlo Acutis ao Brasil. Muitas pessoas não sabem, muitas pessoas desconhecem isso. O primeiro ponto, Carlo faleceu no dia 12 de outubro de 2006, dia de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. O milagre reconhecido pela intercessão de Carlo Acutis ocorreu no dia 12 de outubro de 2010. 12 de outubro também, segundo ponto, o milagre reconhecido por sua intercessão ocorreu aqui no Brasil, na cidade de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Um garotinho que tinha uma doença complicadíssima, não conseguia se alimentar, tudo que comia vomitava, bastante fraco, foi à missa com seu avô, tocou a relíquia de Carlo e pediu pela cura e foi curado. Foi constatado depois que ele foi curado completamente. Terceiro ponto, o santuário aonde está o corpo de Carlo Acutis é administrado por uma comunidade de brasileiros capuchinhos. E o quarto ponto é a forte ligação do nosso país, do Brasil, com a Itália. A quantidade de pessoas da Itália que vieram para o Brasil no século passado aqui é um fator histórico. Muitos brasileiros têm antepassados italianos, muitos brasileiros. Eu mesmo tenho antepassados na Itália, na região de Veneto, norte da Itália. Então, esses pontos aqui ligam o Brasil a Carlo Acutis. E Carlo mostrou, através de um exemplo, que é possível ser santo, principalmente nessas dificuldades que nós encontramos. Nesse mundo moderno totalmente complicado, esse mundo moderno anticatólico, que ataca a Santa Igreja Católica de todas as formas, Carlo mostrou que é possível ser santo. Com muita determinação, com muita fé, com caridade, ajudando as pessoas, compreendendo a Santa Igreja Católica, amando a Cristo, rezando o Rosário sempre, é possível nós seguirmos esse caminho. E, claro, através da Eucaristia, como o Carlo falava, a Eucaristia é o caminho para o céu, é a estrada para o céu. Então, devemos ter essa oportunidade de rezar aqui também por mais vocações, principalmente no Brasil. Principalmente nessa situação, nesse mundo moderno que nós vivemos. Nós precisamos de cada vez mais vocações. O que existe aí de jovens perdidos, jogados, jogados em tudo quanto é tipo de coisa ruim, de loucuras, não está escrito, gente, não está escrito. Também devemos rezar para que esses jovens possam conhecer o exemplo dos santos, possam, no caso, ser guiados por esses faróis que são os santos. Os santos são os nossos faróis. E os jovens atualmente, muitos, graças a Deus, têm conhecido a Santa Igreja Católica. O que eu vejo de jovens que escreve para a gente, que conversa conosco. Eu agradeço, inclusive, os comentários aqui do canal, sempre leio. Eu vejo muitos jovens, muitos jovens que querem conhecer a Santa Igreja Católica, que querem saber o que acontece, que querem saber sobre a doutrina da Santa Igreja Católica, sobre questões teológicas, sobre questões históricas. Enfim, muitos jovens têm se interessado. E que este exemplo de fé, de caridade, de santidade deixado por Carlos, possa chegar a outros jovens. A jovens que estão precisando. A jovens que, neste momento, estão jogados por aí, que estão perdidos, e que eles vejam esses faróis, que são santos, e se guiem. Em direção ao Senhor, em direção à Santa Igreja Católica. E que essa ligação de Carlo Acutis com o Brasil seja um caminho, mais um caminho, para que os jovens se convertam, que conheçam a Santa Igreja Católica. Por isso que nós devemos pedir, por isso que nós devemos rezar. Rezar principalmente para as pessoas que não conhecem a fé, que não conhecem a Santa Igreja Católica. Pela conversão delas, que elas possam conhecer cada vez mais a Santa Igreja. Então, é isso aí, gente. Vamos rezar, vamos rezar bastante. Se gostou desse vídeo, deixa seu like. Se não é inscrito no canal, se inscreva. Faça parte aqui do Observatório Católico, se inscreva. Faça parte também do nosso Clube dos Padrinhos, basta clicar no Seja Membro. Siga-me no Twitter, arroba Ribeiro Católico, no Instagram, arroba Observatório Católico. Faça parte do nosso grupo no Telegram, t.me barra Observatório Católico, t.me barra Observatório Católico. Vamos rezar bastante. Salve Maria Imaculada, viva Cristo Rei, e até breve.